Bom, como diz o nosso locutor Oliveira Júnior, sempre no começo do nosso programa aqui. Muito bem, William De Luca. Tem novas apurações de Leandro Demori, Jamil Chad, que já está aqui na ponta da linha para conversar com a gente, a respeito dos envios ilegais de documentos de contas da Odebrecht, da Suíça para a Força-Tarefa da Lava Jato. Então, quando o procurador da Suíça, a história que a gente vem conversando aqui no CL Notícias, avisa que os documentos foram enviados de forma ilegal, tem uma série de conversas para tentar construir uma narrativa para minimizar mesmo essa ilegalidade na imprensa brasileira como um todo e para tentar passar essa imagem de legalizar os documentos. Antes, eu queria contextualizar, a gente tem um VT, inclusive, para você entender o que é essa Operação Spoofing. Operação Lava Jato, 2014. A investigação, originalmente, era para desvendar um esquema de corrupção que envolvia empresários e políticos brasileiros. Mas, virou a base para desmandos de procuradores liderados por Delta Dallagnol, que, somados ao entanto de Sérgio Moro, formaram um dos maiores escândalos da história do direito penal do Brasil. Foi um claro precedente, aquela tradição de impunidade para esses crimes de corrupção, talvez estivesse chegando ao seu final. Operação Spoofing, 2019. Criada para investigar a invasão a conversas dos procuradores da Lava Jato por hackers, acabou por revelar, através de mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram, uma trama ilegal. As conversas da Operação Spoofing estão sendo publicadas no ICL Notícias, no site UOL e na newsletter agrandeguerra.com.br. As mais recentes reportagens mostram negociações clandestinas entre procuradores brasileiros, suíços e norte-americanos. Revelamos como procuradores brasileiros costuraram em sigilo, como os norte-americanos e suíços, a repatriação de uma multa bilionária paga pela Petrobras nos Estados Unidos. Parte desse dinheiro iria parar nas mãos de uma fundação privada criada e gerenciada pela própria Lava Jato. O STF barrou. E agora, graças ao nosso jornalismo, o Tribunal de Contas, a Advocacia Geral da União e a Polícia Federal investindo no caso. Hoje, mais um conjunto de conversas clandestinas vem à tona aqui no ICL. Jamil Chade aqui com a gente. Que importante mais essa reportagem trazendo esses detalhes para a gente. Jamil, bom dia para você. Querida, bom dia, bom te ver. William, Chico, bom ver vocês todos por aqui. Vou explicar essa nova fase, vamos dizer assim. Já que eles gostavam tanto de fase, não é, Chico? Exatamente. As palavras, enfim. Olha, o que nós trazemos hoje é uma matéria que mostra os bastidores de como, basicamente, os procuradores tratavam, inclusive, temas que eram, de uma forma muito clara, contrários ao próprio avanço da Lava Jato. Vou aqui explicar brevemente. No começo de 2016, o procurador suíço, Stefan Lentz, escreve para os procuradores brasileiros e diz o seguinte, tem uma má notícia. A má notícia é que, justamente, o envio de dados sobre a Odebrecht, sobre as contas da Odebrecht aqui na Suíça, para eles, lá no Brasil, para vocês, no caso, aí no Brasil, esse envio aconteceu de forma ilegal. Quem decidiu isso? A Justiça Suíça decidiu isso. Não deu a oportunidade suficiente para que a Odebrecht pudesse se defender e evitar o envio dos documentos. E aí, o que é decidido pela Justiça Suíça? Os documentos que já foram para o Brasil podem ficar no Brasil. Eles não precisam retornar para a Suíça. Mas, eles não podem ser usados, de forma alguma, em nenhum processo. Até que, de novo, o processo seja refeito na Suíça. Ou seja, que os trâmites, todos legais, sejam feitos. Muito bem. Aí, o que é que diz Deltan Dallagnon? Escreve de volta e diz, isso vai soar como uma bomba aqui no Brasil. E aí, há todo um plano para, justamente, minimizar essa informação. Há um plano para abafar o que aconteceu, de fato, na Suíça, que foi, sim, uma decisão que atrasa, e acabou atrasando, a operação Lava Jato, em meses, não dias, meses. Finalmente, no final de 2016, entre outubro e novembro, ou seja, quase dez meses depois, a Suíça diz, ok, brasileiros, podem usar os documentos. Vão adiante, está tudo em ordem. Ou seja, no fim, a Suíça libera os documentos para serem utilizados. Só que, e aí, essa é a matéria que nós trazemos, nós contamos como os procuradores brasileiros, em primeiro lugar, lá atrás, entre janeiro e fevereiro de 2016, dizem, olha, vamos minimizar esse caso. Vamos abafar, basicamente, esse caso. E fazem um comunicado de imprensa, Chico, dizendo o seguinte, Odebrecht derrotada na Justiça Suíça. Quando tinha sido exatamente o contrário, a Odebrecht tinha conseguido frear, pelo menos por alguns meses, o uso dos seus documentos pela operação Lava Jato. O que eu quero dizer com tudo isso, nós vemos como operava, justamente, os procuradores, numa tentativa de abafar uma notícia ruim, porque os próprios suíços falaram que era ruim. O próprio suíço começa a conversa dizendo, Chico, temos uma notícia ruim, que é justamente a impossibilidade de usar os documentos da Odebrecht naquele momento. Isso é muito revelador do que acontecia nos bastidores da Lava Jato. Isso não tem nenhum tipo de ilegalidade, como na matéria anterior, em relação aos trâmites, etc. Não, mas revela que eles simplesmente não toleravam qualquer tipo de notícia que fosse contrária, justamente, aos objetivos da Lava Jato. E aí é muito impressionante, porque os procuradores começam falando, isso vai soar como uma bomba aqui no Brasil, para que alguns dias depois, eles produzem um comunicado de imprensa, basicamente desvirtuando a decisão que tinha sido tomada na Suíça. É uma tentativa clara de manipular a opinião pública brasileira. Jamil, vamos destacar esse trecho aqui, para a nossa audiência também poder acompanhar isso de perto, quando o Deltan disse que vai minimizar o fato aqui no Brasil? A gente tem agora o destaque aqui na tela. Se estiver tudo bem para você, Deltan Dallagnol dizendo, a essa altura, pretendemos minimizar a questão, dizendo que foi uma questão processual de direito interno suíço, e que a Suíça entendeu que não se deve pedir às autoridades brasileiras que devolvam os documentos. Jamil, é impossível não ressaltar, a gente já falou sobre isso longamente, de forma até cansativa, mas a imprensa não pode ser usada para corroborar com uma narrativa. Isso é muito grave. O jornalismo não pode permitir isso. Muito grave, Gabi. Só um segundo, Jamil. Muito grave, porque aquilo naquela altura, mexia com decisões do Congresso, mexia com decisões das ruas, de mobilização ou não, mexia com o país de uma forma muito pesada. Não é só uma minúcia da justiça suíça, não, aquilo estava movimentando, é quem ditava o ritmo da política brasileira naquele momento. É isso mesmo, Chico. E olha, de fato, quando a Suíça autoriza os brasileiros a usarem os documentos, que isso acontece vários meses depois, aquilo é um momento chave da Operação Lava Jato, certamente. Ou seja, depois daquilo, há absolutamente uma transformação, inclusive da condenação, no final, da própria Odebrecht, dos seus dirigentes. Ou seja, aquilo foi um momento absolutamente fundamental. Agora, o que me chama a atenção, e eu acho que vocês colocaram aí de uma forma muito clara nesse diálogo do Deltan, ele diz muito claramente que ele não vai contar a verdade inteira. Que ele não vai contar que os suíços estão impedindo que os brasileiros utilizem os documentos. Isso não está ali. Ou seja, vamos minimizar e vamos dizer que as autoridades não precisam devolver os documentos. verdade, até aí é verdade, não precisam devolver os documentos. Mas não podem usar, tampouco. E aí, cadê essa parte? E quando você lê, de fato, o comunicado de imprensa, que até hoje está no site do Ministério Público Federal, eu fui lá dar uma olhada, até hoje esse comunicado de imprensa está lá colocado, no dia 2 de fevereiro de 2016, ali fala Odebrecht derrotada. Ou seja, é muito sintomático isso, que você tenha os próprios procuradores tramando como transformar uma notícia ruim, enfim, não sou eu que estou dizendo que é uma notícia ruim, é o próprio procurador suíço que começa a conversa. Gente, temos uma notícia ruim. É assim que ele começa a conversa. e transformar isso numa vitória deles mesmos. Ele fala a perspectiva correta para a imprensa, ele usa esse termo. É, e eu me pergunto, o que mais pode ter acontecido? Porque esse é um trecho só que nós temos, claro, é a conversa inteira, desde o começo até o final. E isso é a grande vantagem agora de ter esse acesso às conversas deles, de que nós não estamos falando de dois ou três diálogos, nós temos dias e mais dias e mais dias de diálogos que mostram justamente a construção, a construção dessa desinformação. Então, se nós estamos falando de desinformação agora, em 2022, 2023, etc., quando a gente pega isso em 2016, não é, William, não é, Chico? Sim. Quando a gente pega isso em 2016 e se dá conta que, entre eles, eles basicamente organizaram uma desinformação, é de arrepiar, no caso, né? É de arrepiar. Você coloca de uma forma, Jamil, assim que eu acho que é perfeita, né, Chico, William, que é organizar uma desinformação. É isso. É uma notícia falsa. Como transformar, se fosse para editar um livro de autoajuda, como transformar uma ilegalidade, ou seja, uma derrota, em uma boa notícia? Gente, isso nem uma operação publicitária envolvendo as maiores agências do Brasil conseguiria. É como operar um milagre a partir de uma ilegalidade. Por que a gente quis trazer isso, pessoal? Isso é importante a gente entender, porque na semana passada nós trouxemos justamente as negociações, o próprio Deltan falando que as negociações com os americanos eram sigilosas, né? E isso levou o Ministério da Justiça a pedir que a Polícia Federal, então, faça uma investigação sobre todos esses acordos. Por que nós trouxemos essa especificamente? Para a gente entender de que forma eles mesmos tratavam das notícias, das informações, das decisões do judiciário suíço ou de qualquer outro lugar do mundo e transformavam isso em notas à imprensa no Brasil. Então, isso é muito importante a gente entender que sim, nós, imprensa, e isso não tem nenhuma dúvida, fomos utilizados. E que houve uma organização, isso não aconteceu, isso é janeiro de 2016, a Lava Jato só pode usar os documentos da Odebrecht em novembro de 2016. De janeiro a novembro, esse foi o atraso que essa decisão da Justiça Suíça causou. Então, não é por acaso que nós estamos trazendo isso. Estamos trazendo, basicamente, uma decisão chave de toda a Operação Lava Jato e como ela foi tratada nos bastidores. Foi transformada de uma notícia ruim que o próprio Deuteron Alainhol diz na mensagem, isso vai soar como uma bomba aqui no Brasil, ele diz isso aos suíços, ou seja, ele reconhece que a notícia era ruim. Vários outros procuradores dizendo estamos preocupados com essa decisão e disso tudo é transformado justamente em uma notícia boa. vocês, não sei se tem aí esse trecho especificamente, mas existe uma parte dele, dessa conversa, em que Deuteron Alainhol fala para fazer um brainstorming. Vamos pensar aqui junto sobre como que a gente pode fazer para isso não soar ruim aqui no Brasil, ou aí no Brasil. Não é exatamente esse trecho que vocês estão vendo agora, mas é um trecho que ele basicamente fala, vamos explorar opções, e aí uma delas é justamente a dizer que é inevitável que esses documentos cheguem ao Brasil. Tentando, insisto. Não, vai lá, Jamil, depois eu destaco, eu ia só ler esse trecho aqui para você, mas por favor, depois eu faço isso. Não, Leia, pode ler que é importante também. É esse que ele fala que a notícia vai soar como uma bomba, embaixo ele diz, gostaríamos de estar preparados para colocar os fatos sob a perspectiva correta para a imprensa quando esse assunto vier a público, provavelmente hoje ou amanhã, eu acho, ele está conversando ali. Você poderia compartilhar conosco o raciocínio, a decisão, ou a própria decisão? Depois disso, outra pergunta independente da primeira, poderíamos revelar publicamente os termos da decisão na medida em que isso seja necessário para esclarecer o que aconteceu? Muitas dúvidas estão surgindo aqui, como por exemplo, se o tribunal disse que a Odebrecht tem o direito de recorrer, então os documentos poderiam ter sido enviados somente após a decisão? Quer dizer, ele está ali especulando, construindo essa conversa, né, Jami? Eu não sei se é exatamente esse trecho, mas me pareceu aqui que tem a ver com isso que você está falando, né? Exato. E aí ele continuou justamente nessa questão dizendo assim, talvez pudéssemos ter uma outra teoria sobre a mesa. Como teoria, Chico? Desculpa. Como teoria? Eu pensei que era os fatos que a gente tratava aqui, não é? Mas olha, talvez pudéssemos ter outra teoria sobre a mesa, descoberta inevitável, se os documentos viessem de qualquer maneira. Apenas um brainstorming aqui. Apenas um brainstorming aqui. Obrigado.